Abrimos essa edição conferindo os principais destaques das últimas horas direto do 45º Batalhão de Polícia Militar com o Sargento Fonseca. Boa tarde, Sargento. Boa tarde, Thalita. A Polícia Militar registrou uma ocorrência de destaque nas últimas 24 horas. A Polícia Militar foi acionada para comparecer em uma pizzaria no centro da cidade onde o entregador foi vítima de roubo no bairro Bela Vista. Segundo as vítimas, eles foram acionados para fazer entrega de duas pizzas na rua 7 do bairro Bela Vista. No local, quando a vítima entregador chegou no local, ele foi abordado por dois indivíduos e ameaçados que esses indivíduos portavam facões. Ele entregou ali o troco do produto que havia sido solicitado e também o produto e também o seu aparelho celular. Os autores, após subtraírem os pertences aí da vítima, eles evadiram. A Polícia Militar realizou patrulhamentos, diversos intensificados, diversos patrulhamentos ali naquela região e conseguiram abordar o indivíduo suspeito. Com ele, os policiais localizaram o chip do telefone celular da vítima. Ele foi reconhecido pela vítima e foi preso e conduzido para a delegacia de polícia para o encerramento da ocorrência. A Polícia Militar, oportunamente, aproveita o espaço e coloca-se à disposição da comunidade através do canal do 190 e também do 181. Diz que denúncia unificado. A Polícia Militar recebe todas as denúncias referente a poste de arma de fogo, indivíduos suspeitos com drogas. A comunidade fique à disposição para ligar nesses canais e passar suas denúncias para que a polícia consiga verificar e prender indivíduos em atitude suspeita. Polícia Militar de Minas Gerais, 246 anos. Nossa profissão, sua vida. Muito obrigada, Sargento, pelas informações.